Muitos chamais aqui em Macapá estão desse jeito. Parece que o prefeito não anda, parece que o prefeito não vê. Olha essa realidade. Você já imagina, você chega aqui com turista e encontrar na recepção urubus. Isso aqui é a realidade de Macapá. Isso aqui, para você que está olhando, não são galinhas, não.